Fala turma do Race67, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Muito obrigado a vocês que assistem a gente Lembrando que a gente tem vídeo todo dia às 18h e 19h de Brasília Então é muito importante que você compartilhe Que você se inscreva no nosso canal Turma, hoje eu vou mostrar um clima pra vocês Que é o seguinte Meu pai tirou o pneu da caminhonete E colocou o pneu pequeno Cara, por que ele fez isso? É o seguinte Um dos pneus da caminhonete Eu não sei se vocês viram como eu gosto de mostrar tudo pra vocês Ele ficou, ele criou uma bolha na parte de dentro E nas férias acabou que eu não tive tempo Na verdade não tive tempo não Não fui ver E aí passou, acabei esquecendo Vou ver se consigo ver isso amanhã Deixa eu ver se eu consigo vulcanizar ele do lado Eu vou mostrar pra vocês inclusive como que foi Peraí que eu vou mostrar pra vocês Ô pai Cara, lembrando que a gente tem vídeo todo dia 18h e 19h de Brasília Então se inscreva Tem algumas coisas que a gente vai fazendo na D20 E eu vou mostrar pra vocês o processo Você sabe qual que é o pneu que tá Que tá Com Com o rasguinho lá do lado? Tá no meu seguro Ah Vou mostrar pra vocês o pneu antes Como ficou Olha lá Olha os baita aqui Então foi tirado Meu pai tirou os 33 e voltou os 31 Sorte que os 31 eu tinha dado Mas o caboclo não veio pegar Então ficou aí Então teve um respaldo Entendeu? Quero mostrar pra vocês do lado Como ficou Deixa eu ver aqui Não é esse Vamos ver aqui Não é esse aqui Você não sabe qual que é? Aqui Esse aqui, né? Esse aqui, ó É aqui, né? Olha aqui, ó E já tinha Foi feito Mas não foi Não sei Não foi bem feito E aí Criou um Um caroço aqui Ficou um 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 Tamanho de um alaranja aqui E cara O que que a gente vai tentar fazer? Vamos tentar reforçar ele por dentro Tirar esse defeito aqui Tirar isso aqui E fazer um novo processo Pra ver se a gente consegue Recuperar esse pneu Porque achar um pneu desse aqui Vai ser assim Quase que impossível Ó meu pai fazendo O que que é isso aqui? É milho? É milho, né? Você vai fazer o que? Amonha? Lógico que é milho, né? Então Ó Vou levar um desses aqui Pra vocês lá Ô Gab Eu envolvo todo mundo Meus vídeos Boto todo mundo pra trabalhar Ô Gab Faz favor Chega aí Vamos levar esse pneu pra lá Só pra mostrar pra vocês Só pega ele aí Quer dizer É melhor você pegar o celular Pra você não sujar a sua mão aqui Pega aqui assim Aí Levanta ele aí Aí Tem umas cacas aqui da Lola Aham Nossa Não sai hein Lola Fica aí O B10 que eu tô gravando Lola Pode vir aqui Porque ela não vai sair Pode mostrar ela aqui Tô com a mão meio suja Olha lá como que ela ficou pessoal Com o pneu 31 Muito esquisito, né? Eu vou mostrar pra vocês Ó A diferença Coloca aqui Olha a diferença Pera aí Tem que ser daqui pra ver Não amor Não é aí que eu quero ver Quer dizer Minha mão tá suja pra caramba aqui Aí Olha a diferença de pneu E olha a diferença de largura Pra esse aqui Pode vir aqui Então Um palmo E quatro dedos Esse aqui Um palmo Tipo assim Quatro dedos de diferença É bastante coisa É como se o pneu Acabasse aqui Tá mostrando aqui É como se o pneu fosse Dão aqui Dessa finura aqui Olha o tanto que sobra de pneu ainda Fora que ele ainda tem um Como ele é Como ele é mude Ele ainda tem uns cravos pro lado Que façam com que ele fique mais gordo ainda Então A gente tirou Ainda bem Esses Linguillons Aqui estão no final Deles Mas eu vou ver Se eu até faço uma Uma bagunça A hora que a gente foi trocar Eu vou reformar esses pneus Então Mostra como que estão Os Linguillons Eles são 31 Tá pessoal Eles são na medida 31 Essa ponteira caiu E foi colocada Errada Vocês estão vendo Que ela tá pra cá Ela tá sujando a roda Então Vem pra cá Então Eu vou arrumar A gente vai arrumar Vamos ver se a funilaria O meu pai já marcou Com o rapaz Acho que ele vai Semana que vem Que o cara vai arrumar Semana que vem Que o cara vai arrumar E nisso Meu pai tava Como eu tava usando ela E deu outro B.O. nela O que que foi Que aconteceu com você? Você ficou na rua, né? Ontem É Fiquei na rua Ontem Ah E falar nisso Eu vou mostrar Eu vou mostrar Vem cá Vou mostrar o pivô Vem cá Por favor Fizei no diesel Cuidado Vou mostrar o pivô Pra vocês Pai, eu vou fora As caixas do pivô Aqui Aqui, ó Tá bem escuro aqui Tá, vamos vir pra cá Ó Esse aqui foi o pivô Que meu pai colocou novo TRW Esses aqui são os antigos, pai? Ó E esse aqui é o pivô antigo Olha só O que que segura Uma caminhonete Um parafuso É esse parafuso Que segura toda a caminhonete, né? Olha só A invenção da GM Que falha Um parafuso desse aqui, amor Segura toda a caminhonete Daquela ali Esse parafusinho aqui Cara, nada a ver, né? Por isso que cai Por isso que cai Exatamente A loba tá só de bituca Nenhum O que você tá achando, gatinha? O que que é? Então, ó Foram trocados Vem cá, amor Coloca na câmera normal Que aí o brilho melhora Tá bom assim Pode ir Mas é que eu vou aqui, ó Que vai ficar ruim Então, aqui, ó Os outros, ó Aqui, ó Ó TRW Então, então Eu queria ver o que quebrou Ó Esses aqui são os antigos Aqui, ó Ó o pivô que quebrou Esse aqui foi, acho que Olha Esse aqui foi o que quebrou Olha lá Então, é isso, pessoal O que que é, gordinha? Vamos ver se a gente levanta de novo A baita, né? E... Vou fazer outro vídeo pra vocês Porque... O que? Pera aí que eu já vou ir, pai Então, vamos fazer outro vídeo pra vocês Porque... É... O meu pai ficou ontem na rua E eu vou fazer um vídeo sobre o filtro Pai, o filtro de combustível que zoou? Então, tá Então, tá Turma Se inscreva no canal A gente tem vídeo todo dia Às 18h, 19h de Brasília Deu 10 minutos, amor? 9 9? Então, beleza É isso aí Race67 Fica com Deus Aguardo vocês pro próximo vídeo Lembrando que a gente tem vídeo 18h 19h de Brasília, tá? Todo dia 18h Se inscreva Segue a gente também no Instagram No Instagram é importante você seguir É... Canal Race67 Eu vou fazer outro vídeo posterior agora Que o meu pai tá trocando um filtro ali Que ontem ele ficou na rua Ele pegou Parece que... Que... É... Muita água no diesel e tal Teve que esgotar todo o tanque É... Vixe, foi o maior salseiro Me ligou e eu não atendi Porque eu não vi Então é isso, pessoal Race67 Fica com Deus Muito obrigado Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Tchau Tchau Tchau